É muito comum, professor, as pessoas compartilharem informações hoje de forma instantânea, através do WhatsApp, né? Então, é aquilo que eu queria perguntar. Quando a gente realiza algum tipo de compartilhamento de informação acerca do paciente ou do próprio hospital, via WhatsApp, é seguro ou não? Não. Então, é extremamente inseguro e recomenda-se fortemente que não se utilize o WhatsApp para este fim. Agora, veja, já deve ter gente se remexendo na cadeira aí quando eu falo isso, porque é uma realidade, né? O uso de ferramentas de comunicação instantânea, como por exemplo o WhatsApp, hoje, ele é uma realidade. E não adianta o cara da TI ou o cara da segurança dizer que não pode usar. Até porque está fora do alcance dele evitar que este uso aconteça, porque o WhatsApp está no celular pessoal de cada um e as pessoas vão usar. A gente já aceitou este fato da vida. As pessoas vão usar. Então, como é que a gente consegue conciliar minimamente essa questão? Desenvolvendo uma política que estabelece comportamentos esperados para o uso de WhatsApp. Então, eu vou dizer para vocês como é que a coisa funciona aqui na instituição onde eu atuo. As pessoas usam o WhatsApp? Infelizmente, usam e não há nada que os faça parar de usar. Mas a gente escreveu uma política dizendo assim, não é permitido divulgar nome do paciente, SID, resultados de exame, nem qualquer tipo de informação clínica. Você pode utilizar o WhatsApp para pedir alguém que entre em contato com você para discutir um determinado caso. Aí tudo bem. Mas não pode trafegar dados sensíveis dentro do grupo de WhatsApp. E aí a gente escreve lá na política o que são dados sensíveis. Geralmente a gente usa aquilo que a própria LGPD estabelece como dado sensível. E diz, olha pessoal, isso aqui não pode, tá? E aí você acaba entrando numa realidade que é mais ou menos a realidade de qualquer outra política. Se você escreve lá, olha, você não pode usar o seu computador durante o horário de expediente para acessar a Netflix. Essa política já existe há 10 anos dentro das empresas. A gente só criou mais uma política dizendo, olha, quando o assunto é comunicador instantâneo e o mais usado é o WhatsApp, você não pode colocar ali nos grupos de WhatsApp, ou mesmo que seja para uma única pessoa, nenhum dado sensível. E aqui está a relação dos dados considerados sensíveis. O nome do paciente, o SID dele, a conduta, a medicação que ele está tomando, o resultado do exame, etc. Com isso a gente contorna essa situação. Bom, como foi citado agora, o exemplo, resultado de exames é bem cobrado para que seja repassado pelo WhatsApp. Não só para o paciente, mas para compartilhar rapidamente com outros colegas para avaliarem. Então, eu acredito que é uma realidade não só minha, mas de muitos colegas que tentam compartilhar, que pedem, que não compreendem por que existem as políticas internas, né? As leis que estabelecem essa segurança. E, professor, como é que o sistema de informação na área da saúde, ele pode melhorar a eficiência dos nossos processos clínicos e administrativos dentro do hospital, por exemplo? Hoje em dia você não tem mais nenhum hospital que faça zero uso de sistemas informatizados. Embora ainda haja uma discrepância muito grande em relação ao nível de digitalização das instituições. Eu já tive a oportunidade de atuar em consultoria pelo Brasil aí e trabalhei em hospital grande, hospital pequeno, hospital rico e hospital pobre, hospital público, hospital privado. Então, a gente pode perceber que existem hospitais que têm uma situação muito precária em termos de recursos informatizados e outros que estão quase que já num estado da arte usando tudo aquilo que a tecnologia pode oferecer. Mesmo esses que estão ainda numa situação muito precária tem, no mínimo, um computador ali para mandar e-mail, para acessar a internet ou para usar os sistemas lá do SUS, para consultar as suas autorizações e fazer o seu faturamento. Ou pelo menos um Excel ali para ter algum tipo de controle interno, alguma coisa assim. Então, eu diria que hoje a utilização de sistemas de informação é algo imprescindível. A gente já passou da fase de entender que informatizar um processo seria implementar uma melhoria. já é questão de sobrevivência, até porque as entidades reguladoras, tanto no âmbito da saúde privada, como por exemplo, a ANS, como também no âmbito da saúde pública, o DataSus, o próprio Ministério da Saúde e tal, eles só recebem algumas informações em meio eletrônico, né? Então, já não é mais uma questão de opção, eu tenho que prestar contas a estas entidades e, para isso, eu preciso fazer a remessa dos meus dados por meio eletrônico. Então, isso, eu diria que é o estágio, assim, zero da informatização, mas notem que, quando eu falo isso, a gente ainda não está falando de eficiência. A gente está falando de atender a requisitos legais. A gente está falando de eficiência, mas não está falando de eficiência, mas não está falando de eficiência.